Mas, e é curioso também, porque no fundo, isto parte de uma descoberta de um neto, que descobre, o avô morre logo no princípio, o neto descobre essas cartas de amor e vai no fundo a pesquisar e a saber a história, esta história de amor que se passou com a família dele. Isto tem paralelismo também com a tua família? Não, não tem. Essa parte não tem, essa parte do romance é inventada. Essa parte do romance é inventada. E tu és um homem paixão de nós, Francisco, ou não? Sou, sou. Pelas coisas, pela vida, pelas pessoas? É para mim o conhecimento, o saber, o que há, é muito importante, estar à procura das coisas, estar aberto. É diferente, após o público do target, escrever para homens, escrever para mulheres, os homens leem menos, cá em Portugal, mas tu sentes-te a escrever especialmente dirigido ao público feminino ou não? Eu escrevo sobretudo histórias de amor. E seja mais apelativo? À partida é para um público feminino, mas recebo o feedback de muitos, muitos homens. Eu, por exemplo, da Praia da Saudade, recebi ainda há 3 ou 4 dias, o feedback de uma pessoa que tinha estado a combater durante a guerra da África, que passou, curiosamente, por situações e locais que estão aqui descritos no livro, e custou muito o livro. Ora, para mim é muito importante que é uma pessoa que viveu aquilo e que não se sentiu defraudada com o livro. Portanto... Foi fiel, foste fiel a essa memória. Muito bem. Outra coisa que tu também é muito curiosa na tua obra, é o teu fascínio pelas geografias. Todos os livros se passam em certos cenários e em certos locais, e, nomeadamente este, os homens das cavernas também oferecem, em Toblerones, passas por Chernobyl. Por Chernobyl. É aquilo que corresponde à realidade, ou não? Tudo o que está aí é real dentro do... Eu nunca fui lá, tive imensa pena, já por várias vezes quis marcar viagens, mas há sempre uma complicação, até lá no local, que não permite lá ir. Mas há uma cidade que ainda hei de ir antes de morrer, que é Pripyat, que era a cidade onde viviam a maior parte dos trabalhadores da central, e que foi uma... E é uma cidade fantasma, das poucas cidades fantasmas cá no mundo, porque no dia seguinte à explosão foi tudo evacuado. Portanto, é uma cidade completamente selvagem. Tudo o que lá está, está deixado. Está no meio do chão bonecos, foram deixados. Os ursos de pelúcio, exatamente. Os ursos de pelúcio, exatamente. As crianças? Está lá tudo, aquilo não é ensinado. Aquilo foram as crianças que foram obrigadas a ir para o autocarro e deixaram os ursos no meio do chão. Qual é a tua relação com os leitores? Abordam-te, vais muito às feiras e... Agora estiveste doente, não foste para casa, faltaste umas... Faltaste umas gestões de autógrafos. Mas como é que é? Foste... Vou imenso. Eu, na Feira do Livro, tive... Responde sempre. Responde sempre e convoca as pessoas sempre. Eu, para a Feira do Livro, tive uma ação na Feira do Livro que estava cheia, cheia, cheia de gente para receber os autógrafos. Os autógrafos, não do último, mas às vezes vinham com os livros todos, com os cinco ou seis, que era para eu fazer um autógrafo a cada um deles. Dizem que os bons romances acrescentam sempre alguma coisa à vida do leitor. Sobretudo estes dois últimos romances deles, o que é que tu achas que... Os irmãos, sabes que eu acho que estes dois acrescentam como estes. Há mails que recebo das pessoas que eu nunca estou à espera. E em todos eles já recebiam mails muito complicados de pessoas, nomeadamente pessoas que, por exemplo, vão... Fizeram uma operação por causa de um cancro e em recuperação. E tive, nomeadamente destes quatro primeiros, disseram que isto foi um momento de alegria durante a recuperação. E que os fez esquecer. E que os fez esquecer durante algum tempo. E isso é uma coisa fundamental para mim, que eu não estou a escrever onde tenho a mínima noção. Portanto, obviamente que se calhar na Pareda Saudade ganha um bocadinho mais de história, mas neste aqui alguém também vai ganhar alguma coisa. Portanto, eu acho que se ganha sempre. Tem que ter uma perspectiva não demasiado restrita daquilo que é a literatura. Qual é a pergunta que tu nunca consegues responder? Ui, essa. Está bem, ok, boa. E o que é que tu adoravas fazer e que nunca conseguiste fazer, até agora? Eu adorava conseguir fazer um guião para um filme nos Estados Unidos. Para um blockbuster nos Estados Unidos. Basicamente era isso. Mas para isso era preciso sair de Portugal. Claro. Basicamente. E qualquer dia, vamos ver, tu já escreveste muitos guiões. Já, é complicado. É muito complicado. Eu ainda há pouco... A mim faz muito sentido... Os Estados Unidos têm uma ligação muito forte com os Estados Unidos. E eu ainda há pouco tempo estive nos Estados Unidos e conheci a assistente, o John Malkovich. Estava-lhe a contar o que fazia e ela dizia-me que, pois, realmente sendo de Portugal e vivendo em Portugal, será 99% de impossibilidade de alguma coisa acontecer cá. Ou a pessoa está cá, conhece as pessoas cá, ou então nada feito. E, portanto, sei que esse sonho é um sonho que só será possível no dia em que for para lá viver. E pronto. Vamos mesmo ter que ficar por aqui. O tempo não para e tu já sabes que veste para a televisão, sabes como é que isto funciona. E como o tempo nos limita. Bem, hajas, Francisco. Muito obrigado, João. Por teres vindo aqui e ter visitado a Lívia Ideal. Espero que tenhas gostado de passar por aqui. E espero que continues a entreter-nos com as tuas histórias tão diferentes. Eu fico por aqui e agradeço a sua presença aí desse lado e renovo os votos para que nos envie as suas ideias para livraria.ideal.tv.pt. Despeço-me. Em meu nome da TV 24, desejo-me uma boa semana, recheada de bons livros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri